E aí, bora de ABC agora? O técnico Roberto Fosseca falou após a derrota para o Botafogo, partida essa pela última rodada da Série C, e ele pontuou alguns erros da arbitragem de Lucas Guimarães, que acabaram, claro, prejudicando o ABC. Nós colocamos isso para os atletas, né, que nós teríamos uma sequência de três jogos contra os líderes aí, times dentro da tabela de classificação dentro do G8, né, que era Tombense, São Bernardo e Botafogo. E nós tínhamos aí uma expectativa de pontuação para que a gente pudesse brigar numa parte que o ABC sempre merece, que é a classificação. E nós fizemos uma grande partida, sim, e claro que o torcedor sempre quer o resultado, como nós também. Nós, a diretoria, todos nós, vocês, nós queremos a vitória. Na minha opinião, o árbitro, ele acabou interferindo, sim, porque da mesma maneira que ele deu o pênalti do Felipe, que acertou o nariz dele, né, não sei se vocês viram, sangrando e tudo mais, ele acabou dando. Nós tivemos duas bolas na mão também do adversário, vocês devem depois pegar as imagens, vocês vão ver que duas bolas da mesma maneira, como também pegou, se ele achou que pegou a do Felipe, pegou muito mais na mão dos atletas ali do Botafogo. Então, assim, é claro que não adianta nós lamentarmos, né, é claro que a gente sempre quer que a arbitragem tenha lisura, competência, ou que pelo menos ele não erre, que a gente sempre vai estar levando pelo lado do erro, né, e não, vamos dizer, da intenção. Mas, eu falei para os atletas que nós temos que continuar na mesma pegada, na mesma performance, porque nós temos ainda uma briga para chegar numa pontuação que nós necessitamos, e quem sabe, aí vai depender da hora que você atingir essa pontuação, para você brigar numa segunda expectativa nossa do ABC. Tá aí as palavras do comandante do ABC. Agora, eu já quero saber de você, Marcos Lopes, é justa as reclamações aí do Roberto Fosseca falando da arbitragem? Rapaz, não adianta mais reclamar do jogo que já passou, né, Marcos? Já passou, reclamar do que agora? Não tem nem o que falar mais, né? O pênalti, na minha opinião, o erro do árbitro, não foi no pênalti do Felipe Albuquerque ali, houve o pênalti, Pedro Paulo defendeu o pênalti, acabou o assunto, acabou o assunto. Houve o pênalti e o Pedro Paulo defendeu. A reclamação é do gol de mão, mas vai servir de alguma coisa a reclamação? Nada, tá enchendo linguiça, não vai servir de nada, entendeu? Pode representar na CBF, mas é a mesma coisa que nada. Vamos falar, então, do baixo futebol do Gêneson, vamos falar do pouco futebol apresentado pelo Iago, vamos falar da opção equivocada do Roberto Fonseca em colocar primeiro tentar o Pedro Felipe para depois tentar o Alisson, entendeu? Vamos falar da montagem do time que foi equivocada, vamos falar dos jogos ruins que o ABC fez em casa, porque o ABC perder para o Botafogo lá é um resultado normal. Ele venceu a tombença em casa e tem obrigação de vencer o São Bernardo e vencer a equipe do São José. Entendeu? Tem que falar, erro de arbitragem houve, mas não foi ele o fator determinante. Era melhor falar da grande fase do goleiro Dalton do Botafogo que parou as jogadas ofensivas do ABC, entendeu? Reclamar de arbitragem, tem que reclamar na hora, depois já era. E ontem ainda o Floresta venceu, o Sampaio correr por 1 a 0 e empurrou ainda mais o ABC para baixo, lá para a 13ª colocação. Vamos dar uma olhada agora como ficou a classificação depois desse jogo? Olha, a gente viu o ABC ali agora, Marcão, com os mesmos 16 pontos, mas agora na 13ª posição, 3 pontos acima da zona de rebaixamento e 3 pontos abaixo do G8. Ou seja, é literalmente a meiuca da tabela. Tá. E veja que o problema do ABC não foi a derrota para o Botafogo. O ABC tivesse vencido pelo menos um dos jogos em casa, ele estaria com 19. Ele já estaria ali próximo do G8. Entendeu? Bem coladinho com a parte de cima, né? Os pontos que o ABC perdeu dentro de casa é que estão fazendo falta. É com os pontos em casa que você conta num campeonato de pontos corridos. Agora, Marcão, falo para você que tem torcedor ABCista sim confiante justamente porque faltam 5 compromissos. O ABC não vai cair. Sendo 3 deles em casa. Bora dar uma olhadinha agora. Quais vão ser esses próximos confrontos do ABC? Anotou? Anotadíssimo, Marcão. Anotadíssimo. Me cobre. O ABC não vai cair. Agora, na sua tela, os próximos confrontos do ABC contra o São Bernardo dentro de casa, que é o próximo jogo. Depois, dentro de casa ainda, contra o São José, que é um lanterna isolado. Dois jogos para matar ou, no mínimo, fazer 4 pontos nesses 6 aí. Boa. Depois, Marcão, joga contra o Sampaio Corrêa fora de casa, continua fora de casa contra o Caxias, que é também o adversário mais fraco que o ABC, e mata aí essa primeira fase jogando dentro de casa contra a Aparecidência. Marcão, você já falou que o ABC não cai. Deixa eu fazer uma pergunta diferente para você. O ABC entra no G8? Não. Também não entra? Não. Vai ficar ali nessa meluca mesmo? Tem um ditado que diz o seguinte, mais vale escapar fedendo do que morrer cheiroso. O ABC vai escapar fedendo. Vai escapar fedendo, mas vai escapar do rebaixamento. É a parte principal, né, Marcão? Consegui ali se manter. Você mesmo já falava desde o começo da competição, olha, para o ABC o importante é se manter. Não, mas se o ABC tivesse vencido o Botafogo, eu apostaria numa chegada no G8. Ô Marcão, e se vencer os próximos dois confrontos dentro de casa agora? Ele vai, ele vai, se ele vencer, ele vai a 22. Isso, vai a 22. Ele já dá uma respirada, ele dá uma respirada, mas ele não depende só dele. Ele vai ter que vencer os outros jogos. Ele pode vencer o Caxias fora de casa, que está muito mal na tabela, fecha com a Aparecidência, não é? Aí, vamos dizer que ele vence, passa 12 pontos com 16, ele vai a 28, acho que não entra, não. Marcão, agora falando do time do ABC, você vai com o Jackson ou o Gênisso como camisa nova da equipe? Gênisso. Mesmo na má fase? Não, ele foi mal contra o Botafogo. Sim, que veio de uma partida ruim. É, eu manteria o Gênisso. É o camisa nova do ABC. Está com mais ritmo. Bota os dois, pode jogar os dois. Pode jogar os dois. Entendeu? Show de bola, né? Não tem problema aí para jogar os dois do lado do outro. Você não pode jogar com dois pernas de pau. Não pode, aí não dá certo. Agora, dois jogadores de razoável para bom, você pode jogar.